A Volkswagen apresenta, neste mês de março, uma das suas principais novidades para este ano. A nova geração do Jetta, que chega em duas novas versões, Highline e Comfortline. É resultado de um projeto totalmente novo. O modelo vem com a missão de ampliar seu destaque no segmento de sedãs médios. Conheça em detalhes a nova geração do sedã médio que é sucesso em todo o mundo, graças a sua alta tecnologia, apelo esportivo e elegante, alto nível de qualidade e máximo desempenho. O novo Jetta foi totalmente desenvolvido na Alemanha e introduz uma nova plataforma do grupo Volkswagen, que foi especialmente desenvolvida para ele. O resultado desta inovação é um maior conforto e amplo espaço interno para todos os passageiros e melhor estabilidade. O Volkswagen Jetta é o maior sedã da categoria, com maior distância entre eixos e um amplo porta-malas de 510 litros. O carro impressiona pelo novo design, que reflete a linha global de estilo da marca Volkswagen, com elegância, esportividade e equilíbrio, características sempre presentes no Jetta. A dianteira traz o capô em forma de V até os paralamas e linhas horizontais combinadas com o grupo ótico em forma de trapézio. De perfil, as linhas são limpas e inspiradas no conceito dinâmico do carro, com os ombros pronunciados e ênfase nos arcos das aberturas das rodas. A parte traseira se destaca pelo conjunto ótico dividido em duas partes, indo do paralamas até a tampa traseira, em harmonia com os traços elegantes do novo sedã. A parte interna do Jetta também é totalmente nova, com o mesmo nível de qualidade, ergonomia e acabamento presente em toda a linha Volkswagen. O posicionamento dos instrumentos do painel foram cuidadosamente pensados para oferecer comandos ergonômicos, agradáveis e intuitivos. O equilíbrio das cores sóbrias, a qualidade dos revestimentos e materiais refinados reforçam a sensação de conforto no novo Jetta. O espaço interno foi aprimorado, com maior espaço para os passageiros no banco de trás, o que resulta em viagens urbanas e rodoviárias com muito mais conforto. A tradição de um automóvel com alto desempenho e qualidade de um Volkswagen continua presente no Jetta, que traz um conjunto mecânico alinhado com o que existe de mais moderno no mundo. O Jetta Highline vem equipado com o motor 2.0 TSI Turbo, de 200 cavalos, de excelente torque desde as mais baixas rotações e sistema de injeção direta de combustível. O motor trabalha em harmonia com a transmissão DSG de dupla embreagem Tiptronic e 6 velocidades. Isso resulta em trocas de marchas mais rápidas e suaves, sem perda de torque no formato manual ou automático. O motor turbo e o câmbio de dupla embreagem são dois itens que somente o novo Jetta oferece no segmento de sedãs médios brasileiros. Com avançada tecnologia, o motor 2.0 TSI é um dos propulsores mais premiados no mundo pela sua alta tecnologia, desempenho, eficiência, baixo consumo e baixas emissões de poluentes. O Jetta Highline tem excelente aceleração de 0 a 100 km por hora e alcança velocidade máxima de 238 km por hora. Em percurso de estrada, é capaz de rodar em média 14,8 km com 1 litro de gasolina. Na versão Comfortline, o novo Jetta é destaque na relação custo-benefício e por isso a Volkswagen optou pelo motor 2.0i Total Flex de 120 cavalos, totalmente ajustado às condições brasileiras. Com o novo sistema de coxins, esta opção de propulsor proporciona baixo nível de ruído e vibrações. Desenvolvido com uma nova aplicação de software do sistema de injeção, o novo Jetta tem desempenho superior aos concorrentes, principalmente em trechos urbanos e utilizando o etanol. O novo Jetta Comfortline pode ser equipado com transmissão manual de 5 marchas ou ainda com a Tiptronic com 6 marchas. A segunda geração do Tiptronic proporciona trocas mais suaves, melhor aproveitamento do motor e maior torque com menor consumo de combustível. O novo Jetta Highline está acima de tudo o que existe no segmento de sedãs médios no Brasil. Além do motor 2.0 TSI de alta tecnologia e do câmbio DSG, o carro chega com uma ampla lista de equipamentos de série. Ela inclui o novo rádio MP3 touchscreen e Bluetooth, freios ABS, ASR, EDL e controle de estabilidade ESP, rodas de liga leve com 17 polegadas, ar-condicionado Climatronic B-Zone, piloto automático, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sensor crepuscular e de chuva e função coming and leaving de acionamento dos faróis, além de bancos de couro. Em termos de segurança, a versão Highline conta ainda com seis airbags, sendo dois dianteiros, dois laterais para os ocupantes da frente e dois do tipo cortina, que protegem a área das janelas laterais de todo o veículo. O novo sistema eletrônico de segurança permite detectar impactos, além de alteração na rotação do motor, para que o sistema tenha maior rapidez no acionamento dos airbags. O novo Jetta é construído com uma nova liga de aço de alta resistência, que cria uma estrutura altamente segura sem aumento no peso do automóvel. A versão Comfortline oferece excelente relação custo-benefício em seu segmento, sem abrir mão dos itens mais procurados pelos seus consumidores. O novo Jetta Comfortline é equipado com um motor 2.0 Total Flex de 120 cavalos, rodas de liga leve de 16 polegadas, limpadores de para-brisas com variação intermitente, além de para-choques, retrovisores e maçanetas na cor da carroceria. O carro também possui protetor de cárter, espelhos retrovisores com acionamento elétrico aquecidos e saída de escapamento dupla. Em termos de segurança, a versão Comfortline também se destaca com freios ABS, ASR, EDL e airbags para o motorista e passageiro da frente com desativação para o lado do passageiro e airbags laterais nos bancos dianteiros. De série também traz alarme antifurto, aviso sonoro de faróis ligados, sistema Isofix para a cadeira de segurança para crianças, aviso de não uso dos cintos de segurança e dispositivo pré-tensionador, além de cintos de três pontos traseiros. Também traz faróis de neblina e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL